Pieros, Oscar Freire, do ladinho do metrô, um prédio que é uma joia dos anos 50, uma graça, um apartamento super fofo. Corre, corre, vamos lá comigo conhecer. Gente, antes da gente entrar, vamos mostrar um pouquinho dessa vista que é genial. Pra cá dá pra ver o Instituto Komiotaque, a gente está no limite entre três bairros, Jardins, Pieros e Vila Madalena. O metrô está aqui do lado, a quatro quadras tem o metrô Oscar Freire, se a linha amarela é mais interessante pra você. Avenida Sumaré, aqui pertinho, mobilidade incrível, lazer, gastronomia, tudo que você quer, um pedaço super bacana da cidade. Se você precisa de carro, mesmo com todas essas ofertas aí de transporte, aqui você pode ter uma vaga de garagem com manobrista 24 horas, pagando um valor extra no condomínio. Vamos entrar pra conhecer essa casa, que é espetacular. Gente, 111 metros quadrados que foram reformados e reconfigurados num prédio dos anos 50, tirando um dos dormitórios e criando esse grande, grande, grande espaço aberto. Um monte de janela pro lado de cá, um apartamento super ventilado, super iluminado, super gostoso, pé direito alto. Cara, uma delícia, esses espaços aqui de estar, que você pode criar um espacinho pra cá, mais outro pra lá. Essa bancada dividindo as duas áreas. Tem um lavabo aqui, que é um banheiro completo também, então, muito bacana quando você precisar dessas coisas. Fuzinha integrada, mais lavanderia, banheiro e quarto de apoio pro lado de lá. Super gostoso, super claro, super bem localizado, fantástico pra você receber, pra você estar aqui, pra você o dia a dia, pra tudo. E pra cá a gente tem uma mega suíte bacana, com um espaço de closet, um super banheiro, bem iluminado também, bem reformadinho, bacana. Aliás, hidráulica elétrica desse apartamento, você não precisa se preocupar. O que você vai querer é colocar um pouco mais a sua personalidade, de repente. E aqui, tem lugar muito pra fazer isso. A suíte é uma delícia, tem mais armário pro lado de cá, é bem bacana. Num prédio dos anos 50, normalmente, a gente não diria isso. Mas tem uma área comum, que é uma belíssima surpresa. Vamos lá conhecer? Não, definitivamente, esse não é um espaço qualquer. Uma área comum dessa, em um prédio dos anos 50, é algo muito raro de encontrar. Ainda mais desse tamanho, com todas essas coisas. Aqui do lado tem um salão de festas enorme, super bem equipado, tem pia, tem fogão, tem geladeira, pra você aproveitar. Mas toda essa área de cá, pra ficar com gotinha, com pontinha, espreguiçadeira, pra tomar sol, pra curtir. Um espaço mais de sombra, pra ler um livro no final da tarde, bater um papo. É fantástico. E o melhor, o apartamento tá aqui do lado. Literalmente. É abrir a porta da sua lavanderia e abrir a porta da área externa, pra poder aproveitar. comprar. Cara, é genial. Tem que vir aqui pra conhecer e pra saber o quanto que esse apartamento é legal, em uma super localização. Entra em contato com a Camila, chama ela pra dar um pulo até aqui.